Hoje é um momento de muita alegria para nós estar aqui junto com vocês na nossa casa, né? O CRAS é a casa das famílias. E quando eu cheguei aqui, a reforma do CRAS era uma reforma mínima. E eu trouxe o prefeito para cá, eu lembro, eu falei, doutora Marisa, eu falei, vou trazer o prefeito aqui para ele ver que não pode ficar só dessa maneira. E foi feito um investimento muito grande com recursos próprios da prefeitura para que a gente pudesse realmente melhorar o nosso CRAS. Hoje está totalmente reformado, ampliado, podendo atender todas as nossas demandas, atender os nossos grupos de fortalecimentos, né? O PAIF, o fortalecimento de vínculos, atender melhor a nossa equipe, né? Os técnicos que estão aqui, é o que estão ali na linha de frente, levando o melhor para vocês. Então a gente está muito feliz. O CRAS é a porta de entrada da assistência social. É tudo acontece primeiro aqui. Então a gente precisa desenvolver os nossos trabalhos aqui dentro do CRAS. Então assim, vamos cuidar, porque isso aqui, como eu falei, é nosso. É a nossa casa, é a casa das famílias. Então muito obrigada pela presença de todos. Eu sou uma apaixonada pelos serviços que eles estão fazendo por esse município. E que vocês estão plantando uma árvore para não usufruir dessa sombra. E nem comendo esses frutos, mas para deixar para a sociedade metabuenense, né? Que a gente diz, tá? E que eu me sinto, assim, honrada de estar aqui hoje nessa luta que foi o CRAS, que eu vi como é que ele estava e ver o CRAS hoje organizado para receber vocês, né? Para estar usufruindo da presença desse serviço é uma alegria muito grande, tá? A prefeitura gasta muito, gasta muito com os servidores, que é quem presta serviço. E essa função da prefeitura é básica em serviço, né? E a gente tem orgulho de pagar bem nossos servidores. Nós temos orgulho de compor nossas equipes corretamente. Nós somos orgulhosos também de poder cobrar dos nossos servidores, né? Através da nossa corrigidoria, através das chefias, treiná-los corretamente. É isso que a gente quer, uma prefeitura funcionando e que faça frente a toda necessidade que nós temos, né? Nas ruas, nos atendimentos, no hospital, é isso que a gente quer. E é por isso que a gente está lutando e cada dia a gente tem que dar um passo. Pimenta que cresce, todo dia muda, é trabalho da prefeitura.